E voltamos com Dragon Age 2 Vamos seguir por aqui, meu Mabari morreu, é? É, tá lá, que bonitinho ele, velho Vamos lá Esse... Esse... Rolando no chão ali Oh, que isso, velho? Tal Vashó Isso são Kunari... Isso são Kunari que largaram o Kun, né? São Kunari renegados Tal Vashó, pra quem não tá ligado, é Kunari que abandona o povo, né? O que que a gente foi atacado do nada aqui? Que lugar mais confuso Essa região aqui do jogo, Kirkwall Do nada aparece uns bichos zoados Pra nos matar Loucura Crazy Acho que eu vou descer Deve ter coisa pra cá, pra baixo Corpse Tem um buraco aqui Rapaz, que lugar é esse aqui? Um baú Eu tenho certeza que esses lugares são de quest E a gente tá explorando Antes do tempo, né? Cara, o combate tá trigando de muito longe Isso é uma coisa que eu tô achando Meio errada Ele além de estar trigando de muito longe Ele parece... Parece não ter nenhum diálogo Em relação a NPCs Caramba Aquilo era um mago Kunari A gente nunca viu um mago Kunari Em Dragon Age Saribas É o nome desses magos Kunari Quest updated Uma tintura muito famosa Blá, blá, blá Um remédio Não sei o que Recipiente Pra alguma coisa Ok Essas quests bobas Eu não tô nem aí Ah lá Ganhamos uma runa Que protege de fogo The Wounded Coast Uma das poucas estradas Que leva Kirkwall Passa por uma área perigosa Chamada Wounded Coast Os ventos da costa Próximo do Do precipício Que vaga pela água Blá, blá, blá Da onda lá embaixo Tem muitas lendas Envolvendo os viajantes Caindo Ah tá Os ventos são tão fortes Que eles derrubam os viajantes Na água, né? Tem lendas de viajantes Caindo Ou pulando Ou Ou sendo empurrados Daquela altura Ahn Dos penhascos A estrada vai até As Jagged Hills A passagem Que é como Dois dentes afiados Bandidos usam Aquelas colinas Pra poder fazer Emboscadas de caravão Ah, beleza É um lugar fudido É um lugar amaldiçoado Não venham pra cá Não venham pra cá Com seus filhos Vocês vão morrer Basicamente Se você é mercador Se você é inteligente Se você tem amor A sua vida Não venha pra cá Para este lugar Acho que falta explorar Só um pedaço do canto, né? Depois ir embora, né? Explorar pra cá E ir embora Eu não vou vir pra cá Pro lado primeiro, não Vou vir pra cá Dá pra dar fast travel No meio do mapa? Não tem como, né? Hum Eu não gostei do mapa Do Dragon Age 2, não Ele fica lá em cima Aberto Eu preferi o mapa do primeiro Por algum motivo Eu já tô implicando Com o mapa do jogo Venham bandidos Derrubei todo mundo Não tem como descer aqui Não tem como fazer nada Pra cá é a saída Beleza Encontramos uma das saídas Do lugar Lugarzinho grande, hein? Caralho Bola de fogo Bola de fuego Aquilo ali é um oficial Ah, eu peguei uma habilidade nova Com a Bethany Olha só isso aqui, galera Tempestade de fogo, maluco O Varric também pegou Uma habilidade nova Que é essa daqui De chover flecha na área aqui Hum Ou esses cunari Vieram desse buraco aqui Ou eles estão aqui Presos, né? Pera, tem mais alguma coisa aqui? Não tem nada aqui, né? Oficial Talva Shaw Dinheiro Varric? Não Vamos ler esse texto aqui O Império Orlesiano Não vamos ler, não Muito grande E a gente também não quer saber Sobre Orlígia, né? A gente já sabe o suficiente Que eles matam aldeões Que eles são um bando de babacões E que o Logain odiava eles No primeiro jogo Porque Eles fazem cagadas Ah, peraí Nas táticas Não tá incluindo A habilidade nova Que eu peguei Ahn Enemy Clustered Ahn Até três inimigos Usa a habilidade nova Ah, chuva de flecha Ahn Bethany Mesma coisa Ahn Enemy Clustered Clustered Com até três inimigos Usa Tempestade de fogo Pronto Perfeito Essa daqui Tá com as habilidades todas Não tá? Não, ela tá sem assalte Ahn Inimigo Ahn Primeiro Mais perto Usa a habilidade assalte Pronto, GG Eu esqueci, cara De botar as habilidades Que idiotice é minha Bom, vamos tá indo pro outro lado lá Eita, vamos ver Maluco Não teve nem Não teve nem treta aqui Só morreu todo mundo Ahn Cadê você, Aveline Ahn Essa luva ali é boa Não tem força Ah Ué Só eu posso usar? Caramba Tem coisa que só eu posso usar Glitter Dust É um pó de uma pedra Não sei o que De um músico Blá, 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 blá Ok Ring Ahn Ataque Obrigado Pronto Agora eu tenho dois anéis bons Que aumentam o meu ataque Acho que eu vou só vazar aqui, né Vamos tá indo pras Vamos tá indo pras Docas Ahn Ou a gente vai pras Deep Roads Ou a gente faz a quest Logo da história, né Dever Deixa eu ver uma parada aqui Rapidão Ahn Qual que é a quest da história? Long Way Home Que é a quest da Flemeth Ahn A New Hope Que é a casa do Ganlin A expedição pras Deep Roads Eu já tenho 50 Sovereigns Eu acho que eu tenho só Eu não sei Eu tenho 3 Sovereigns Agora tô em dúvida Eu não sei se eu tenho 50 ou não Ai, ai, ai Vamos fazer a side missions primeiro Antes de fazer qualquer quest da história Ahn Vamos vir pra Sundermount E vamos fazer duty Dever Ahn Ok Ok É aqui Vamos só fazer e sair Ah lá, o fogo Beleza Matamos os mercenários da companhia Flint Ahn Ele dropou uma armadura Ahn Destreza e cunning Eu não vou usar Ih, eu não uso Olha só Ah Os companions tem armadura pessoal Olha só Não é pra mim isso aqui Ok Então a gente vai ter que vender Tá Conseguimos aqui Eu não vou entrar aqui agora ainda Eu vou embora Agora a próxima quest É nas docas de Kirkwall A noite Simbora Depois eu volto nessa área aqui Ahn Vamos lá Docas A noite As ruas não estão seguras À noite Nós devemos fazer algo À noite Hum As ruas não são seguras À noite Só tem bandido Aqui, cara Oh meu Só tem bandido Aqui Mais bandido Maluco É muito bandido Tudo isso de inimigo Só 300 de XP Que pobreza Que pobreza Parece um combate Estou pronto Ok Não tem mais nenhum aqui A Aveline matou todo mundo sozinho? O que que é isso aqui? É esgoto? Eu não vou entrar no esgoto não Eu não sou porco Bom Eu acho que acabou a quest Não acabou? Ah Duty Ah Completamos Vamos entregar a quest agora Será que a gente já fez os 50 sovereigns Para poder fazer a A expedição das Deep Roads Porque eu vou olhar esse lugar aqui Antes de voltar, né? Tô louco A Bethany não gosta de Kunari O ar e choque O ar e choque não vê ninguém à noite Aparentemente Tá fechado aqui Então tem um ar e choque aqui Desde a Da parte que os Kunari É Vieram pra essas águas aqui O que? O que que é esse papel aqui? A badly copy Leif Tomem de volta Nossas ruas Os refugiados de Ferelden Soldados Kunari Quem será o próximo? Os escravos de Tevinter Os escravistas de Tevinter Tiram as crianças de suas Vão tirar as crianças de suas camas Isso acaba agora? Mande essa mensagem Para todos os Kirkwallers Nós não vamos aceitar Beleza Comunistas 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 não, né? Liberais Comunistas tirariam as crianças Dos seus pais Eita porra Quantidade de inimigo Eu vou Eu vou charjar aqui Ai Falhou a habilidade Aqueles Aqueles Eita Aqueles Logos Quais Segura Espe Pques Cubas Suas Suas Lampas Eita porra crindo Ah, bandidos, criminosos. Nunca deixarão herdeiros. Talvez uns até tenham deixado herdeiros por aí, mas... Mas não é problema meu. Eu acabo com a paternidade. Nossa! Que lugar é esse? Eita, um mago! Maluco! Se a gente não tivesse pego essas habilidades ofensivas de dano em área, provavelmente não teremos conseguido dar conta desses inimigos aqui. Eu não desci aqui antes, naquela hora, porque eu achei que fosse só um fast travel, mas é um esgoto, cara. É uma cidadezinha subterrânea, caralho. O povo de Kirkwall é fudido mesmo, né? Eu prefiro Ferelden. Mana, estamina, acho que eu vou dar pra ela. A mana dos personagens não tá acabando. A mana da Bethany, a mana do Beric. Death Root. Ah, é claro que aqui embaixo cresce Death Root. É favela, né? Não tem saneamento. Eita porra! Pronto, desarmei a armadilha. Eita! Eita que eu fui derrubado. Vai morrer, maluco! O que? Caramba! Ah, enquanto a gente tá matando... A gente tá... Farmando dinheiro. Pras Deep Roads aí, maluco. Ok, vamos comprar. Eu não posso gastar muito dinheiro aqui. Eu vou vender tudo. Vende. Isso aqui eu não vou usar. Destreza, defesa e crítico. Eu não uso esses status. Vende. Vende também. Anel de Rogue. Vamos vender todos os lixos. Caramba, mano. Fizemos um bom dinheiro. A gente ainda não tem os 50 sovereigns pra fazer a expedição das Deep Roads. Mas eventualmente a gente vai ter. E agora que eu não me lembro se sovereign é prata ou se sovereign é ouro. Eu tô nessa dúvida. Half Braids. Restos mortais. Nossa. Um elfo que escapou. Caramba. Essas side missions tão muito mal feitas, cara. Eu pego a side mission no corpo do cara e eu só sei que um elfo escapou e morreu. Isso é muito estranho, não é? No primeiro jogo eu pegava uma missão com alguém que falava comigo. No primeiro jogo alguém falava pra mim, meu filho sumiu. Eu tenho medo dos templários todos serem gays. Salve o meu filho. Aí eu ia lá, salvava o filho da pessoa. E tem uma trepe aqui que a gente não pisou, por sorte. Olha só. Eu amo fazer isso. Que sorte, doido. Bom, sai... Caralho, que escada bugada. Vambora daqui. Não tem mais nada pra olhar aqui na cidade. E é isso. Vou vazar. Eu saí no outro esgoto. Na real até tem um lugar pra gente olhar ali, né? Provavelmente vai ter bandido. Sempre tem bandido. Vamos ver. Caixa. Não tem bandido. Opa. Opa. Ah, não. Capitão do navio. Eita. Tá bom, beleza. Tchau. O cara mandou eu embora. Bugger off. Tá bom, tchau. Tá bom, tchau. Tá ligado? Não precisa ser escroto comigo duas vezes. O que que tem aqui? Ah, aqui é pra sair da área. Eu já tive aqui. Aquilo ali é pra provavelmente ou ir de volta pra... Eita. Ou ir de volta pro lugar que eu tava ou sair daqui. Rapaz, vieram na Bethany. Tão no Varick agora. Sai do Varick. Eu vou fazer isso rápido. Ok. Parece que... Pressão no pier. Direções para a base desses piratas aqui. Presta atenção aí... Em land, né? Prestem atenção em terra. Temos notícia. Temos uma nova casa aqui nas docas. Ok. A gente sabe onde ficam as docas dos bandidos agora. Depois de matar metade da população deles. Não. Maluco, a quantidade de bandido! Maluco, a quantidade de bandido! Eu querendo ir embora, fazer minhas quests! Cheio de bandido no caminho! Vamos lá, acabar com eles! Armazém! Maluco! Esse era o líder deles! O que é isso? Eu tomei uma skill que arrancou metade da minha vida, cara! Foi aquele mago ali, um Blood Mage! Filho de uma égua! Morre, desgraçado! Quase me matou! Cacete! Tem mais inimigos! Eu finalmente estou usando poções! Morre, desgraçado! Esse é o seu! Isso! Chega, né? Caralho! Exterminamos os bandidos, doido! Exterminamos os bandidos! Chance de causar stagger? Ou alguma outra habilidade de stun? Acho que essa tremora aqui é melhor, não é? Essa daqui de derrubar é melhor. Vou pegar. Olha o Lich aqui, o bandido, ó. Só dropa item de rogue, cara. Acho que morreu todo mundo, não tem mais nada aqui. Não tem mais nenhum desses criminosos aqui pra encher a porra do saco. Eita, tem bandido ainda, cara. Deixa eu ver isso aqui. Beleza, o tremor é um stun em área. Ah lá, completamos. Acabamos com os bandidos na cidade. Não há mais bandidos aqui em Redwater, que é esse lugar aqui. Acho que é isso. Ah, o que eu poderia olhar aqui? Acho que tem uma porta pra gente olhar aqui. Ah, não tá aberta. Beleza. O jogo mostra pra nós o lugar, mas não dá pra fazer nada. Oh, louco! Oh, louco! A mulher falou pra mim, bom trabalho. E que ela vai tá no Hanged Man, que é o boteco. Onde ela vai me dar... Recompensas por se livrar de grupos criminosos. Interessante. Bom, eu vou embora. Nós temos que entregar a missão daquele cara. Entregar a missão da Aveline, né? Deixa eu ver aqui. The way it should be. Vamos entregar duas missões aqui. A da Aveline. E a missão da história, né? A missão do... Do dever, Duty. Acessado pela Hightown. Vamos lá. Pervert your eyes, Ferelden. A Ferelden in the Guard. What will they think of next? You have a problem with that? Me? My family's not native either. I'm just surprised. A lot of old prejudice in the Guard. I'll give them plenty of reason to change their minds. You know, it's possible that they're just scared shitless of you. That's my theory anyway. Have you seen a Dope? I've seen a Dope. Okay. Ué, cadê? As duas quests são aqui dentro? As duas quests... Peraí, Dope. Dever. Onde fica a igreja? Ah, é ali dentro. Beleza. É as duas quests ali dentro. Tanto a quest da Eveline quanto a do... Dever. Acho que é aqui dentro. Ah não, aqui é a igreja. Ok, vamos falar com esse tal Sebastião. Sebastião, matamos os caras lá. Ok, doido. Me fale sobre você. Quem é você exatamente? Eu sou Sebastião Vale. Princesa de Starkhaven. Sua graça pode preferir me introduzir como um irmão da Chantria. Mas eu não consegui ficar depois do que aconteceu com a minha família. Ok, ele é da igreja, mas ele virou um cara vingativo porque... Mataram a família dele. Ah, por que você ainda tá vivo? Por que sua família foi morta? Quem pode ter feito isso com a sua família? Olha, tô feliz em ter... Eu não vou pedir dinheiro, tá? Na verdade eu preciso, mas não vou pedir. Eu tô feliz em ter ajudado. Eu espero que suas mortes te dêem paz. Obrigado. Mais do que eu posso dizer. Eu realmente não esperava ninguém mas eu de tomar essa causa. Considera isso em avanço. Quando eu tenho garantido minhas casas de novo, você será pagado royale. Agora, se você me desculpe, eu devo encontrar com o Viscount e pedi-o por ajuda a uma cidade cidadã. Ô, louco! Retribution! Terminamos a quest. Você é admirable, Bethany. Para um mage, você quer dizer? Eu poderia também dizer para um hawk. Mas, sim, para um mage. Você tem um esforço? Por que você não matou alguém agora? Certo, mas eu posso colocar minha esforço. Acredite-me. Eu tenho tentado. Azul está discutindo ali. Acho que não tem nada para a gente olhar aqui, mano. A marca da Andraste. Pelo menos a igreja daqui é mais bonita, né? Ok. Eu não vou ler isso aqui, tá? Isso aqui é a história de Andraste, né? A esposa do Criador. Quem quiser saber... Acho que não vai ter nada para a gente olhar aqui na igreja. Eu vou vazar. Beleza, fizemos a quest do doido ali. Do... Do vingativo. Vamos ir de volta aqui para a base aqui dos personagens. Os caras estão brigando. O guarda que vai te derrubar se você derrubar essa ponte de novo. Ok. Os caras estavam... O guarda estava... O guarda estava... O guarda estava dando bronca no maluco ali. Não tem muito espaço na barraca, mas não tem onde eu gostaria de estar. Ok, Aveline. Onde está o ofício Jeven. Espera enquanto eu explico a nossa iniciativa. O cara deu uma bronca nela. Ah... Olha... Bom... de quem eram as patrulhas ok o capitão ameaçou a gente cara, que escroto vamos pegar aqui então a rota era da menina a menina teria morrido se a gente não tivesse feito você não estaria sozinha ee, corrupt maluco todo dia que a gente e o capitão está pagando dinheiro para os bandidos isso pode te colocar em mais problema maveline ótimo vamos lá vamos receber essa encomenda esse saco de grana ok justiça galera vamos atrás desse próximo guarda o que está rolando os guardas estão morrendo porque o o corrupto do comandante está mandando eles fazerem missões de patrulha e eles estão sendo mortos eles estão com dinheiro vou pegar a elemental weapon eles estão com dinheiro na mão na hora de chegar na patrulha lá e estão matando eles que merda o warrior bate em área blá 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 limpando isso aqui eu não quero não eu quero alguma habilidade mais defensiva bravery é bom ele ganha mais dano o guerreiro ganha mais dano para todo mundo que está perto bravery é útil vamos ver aqui vamos ativar deixa eu ver ok nossa a estamina dela fica muito baixa menor do que eu esperava mas vamos ver uma parada aqui nas táticas né antes de sair fazendo por aí as paradas olha cercada por três inimigos shield defense cercada por nenhum desativa cercar eu acho que eu vou ter que fazer de novo a parada aqui né eu vou ativar manualmente não não vou não vou lembrar eu não vou lembrar surrounded by by four enemies ativa a skill bravery pronto salvou salvou você self any ativa o modo elemental weapon pronto elemental weapon vai buffar nossas armas igual era no dragon age 1 a gente dava dano de fogo só que vai ser baseado no elemento que está a arma da bethany não vai ser baseada na nossa no buff da bethany vamos lá a noite em low town simbora kirkwall 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 low town vamos ler low town era um massivo caldeirão um polo blá blá foi a primeira pedreira de kirkwall o distrito foi construído por escravos que carvaram a cidade na pedra caramba hoje low town é um labirinto cheio de bandido blá 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 cheio de é o morro do alemão vamos dar uma olhada aqui não tem nada aqui eiii bandidagem mais bandido os bandidos não morrem segura a velha aqui usa a flechada aqui maluco eu não faço meus guardes lutam com gangues em ruas mas se você quiser me ajudar ok a gente não pode ficar entrando no boteco aqui a gente tem que fazer a missão depois eu entro no boteco guardes mandonic aquela é a casa do gamley aqui é onde o guarda tá o varic o pod nível né vamos lá varic cunning pra cá não tem como pegar mais nada opa duração isso aumenta o tempo do stun do inimigo mas não quero pegar isso não i don't i don't wanna i don't wanna pegar isso agora a duração a duração do stun do pinning shot dele vamos salvar o guarda da morte ali o guarda tá aqui mano emboscaram ele o grúio o guarda o guarda Tilão o guarda Ah! 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 Bianca, você liga! Isso foi maravilhoso! Quem? Aveline? Você é uma olhada maravilhosa. Ei, guardsman. Quer dizer, eu estava em patroa e eles saíram de nada. Eu levhei alguns, mas eram demais. O capitão disse que essa route era devia ser quieta. Mais um que quase morreu, hein? A seal do Viscount. Détails de oficina. Cidade de cidadãos. Valuable para uma guilda de thieves. Uma entrega sacrificial com uma de nós. O capitão Jeven vai responder. Um esquema político. Selling out his own. Forget guard, captain. This man needs to be in government. Not now, Hawk. Jeven needs to see how justice works. This goes to the office of the Viscount. This will be known. The captain likes his thieves so much. Let's see if they welcome him in prison. Ok. Precisamos prender o criminoso. Mas não agora, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai estar trazendo o capitão da guarda à justiça. Obrigado por terem assistido. Esse foi Dragon Age 2. E... Fui!